Música 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 E salve salve galerinha, Roosevelt Pote aqui no jogo Dark Souls 3, de novo com ele, o Cavaleiro Legionário, esse belo cosplay aqui de Cavaleiro Legionário galera, é isso aí. Bom, estamos chegando próximo aqui do Boys Vigilantes do Abismo, é isso aí galera, estamos quase lá chegando neles, e vamos embora né, vamos lá, para encarar mais um Boys aí com o nosso querido Cavaleiro Legionário aí, o Maximus, o Maximus é o nosso querido Cavaleiro Legionário galera, Belezinha? Mas antes disso, lembrando a vocês, aquela chinelada no joinha galera, é, não esqueçam, ajuda demais aí a divulgação do meu trabalho, do canal, E eu agradeço demais, daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem, eu agradeço, viu galera? Bom, bora, mais delongas, vamos chamar um de cada vez, primeiramente esse daqui que está vindo, Vem filhão Toma, 1600 Toma 近o Toma 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 Bom, ele já foi pra lá, olha. Vixe, agora. Tá tomando uma coça. Deixa ele tomar uma coça ali, ó. Morreu. Morreu, filho. Vamos aqui acender essa fogueirinha aqui, né? Pra deixar aqui pronta a fogueirinha acesa. Que bacana. Ih, eu não falei com o amiguinho lá, hein? Se não, não aparece aqui. Eita, nós. Eu acho que eu vou ter que falar com o amiguinho lá. Vamos falar com o amiguinho lá? Não adiantou muita coisa não, viu, galera? Eu esqueci de ter falado com o cara aqui. O cara não, com a menina. Com a menininha. Eu não falei com a mesma. Aqui nesse santuário aqui. Esqueci de ter falado com ela. Essa aqui, ó. Pronto. Ok? Ok. Bora. Bora. Agora sim. Agora sim. Agora vambora. Não, não aparece sinal ali. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Deixa pra lá. Vambora. Vamos que vamos. Vamos encarar os bichos lá. Vamos partir. Cavaleiro legionário, rapaz. Opa, deixa eu pegar isso aqui. É um braseiro. É um braseiro. Ok. É, eu tinha que ter saído. Acho que entrado de novo. Bom. Vamos encarar esses bichos solo pra ver o que vai dar. Florzinha verde. Resininha. Tirar isso aqui. E partiu. Vigilantes do abismo. Vamos lá, bichão. Tem que tomar cuidado que vai vir os camaradas. Tem que deixar eles se matarem. Porque eu tô soleto aqui. Tô solo. Eu tô solo, galera. Então, né. Então, muito cuidado. Muito cuidado nessa hora. Tá sugando que é uma beleza, né. Mas, agora a gente tá doido. Tem que tomar cuidado. E, espera o outro vir. Chegou, hein, filho. Pronto. Pronto. Agora sim, galera. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi. E mais foi, galera. Mais um boss derrotado. Cavaleiro legionário aí derrotando os bosses da Axos 3. Boa, boa. Então é isso aí, galerinha. Até o próximo boys aí com mais um vídeo. Valeu e fui.